Às vezes eu fico impressionado com Deus, com aquilo que Ele faz, as cores que Ele coloca na natureza. Olha aí, essa é Caraguatatuba, não estou na praia, mas é Caraguatatuba. Olha o entardecer, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Tanto o amanhecer como o entardecer, Caraguatatuba é lindo. Eu vejo a bênção de Deus, eu vejo a mão de Deus fazendo todas essas coisas. Para quem? Para nós, seres humanos, para nós, pecadores. Deus criou todas essas maravilhas para nós. Caraguai é lindo de manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos. Tudo é lindo em Caraguatatuba. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado desse pequeno vídeo. Se inscreva, compartilhe e nos ajude no nosso canal. Se inscreva, compartilhe e nos ajude no nosso canal.